Vambora chat, é agora hein Mais uma win, olha os carinha aí já, ó A gente vai nascer no estádio, não, a gente vai nascer depois de onde a gente foi naquela hora Do lado daquele estádio que a gente tava Nossa, que bugou o bagulho da minha aqui, parece que o gigante da tela Caramba, tem banco pra caramba aqui, mano Estádio, estádio tem um hein Vamos no estádio Não, vamos garantir no estádio Pegar um loot e aí a gente Ah, todo mundo estádio, entendeu? O cara tá vindo pro estádio O cara aqui dentro já Na porta do estádio, capitão Batei um, é bot, é bot Marcação Batei um, é bot Os bosses é brabo Dentro, hein, lá dentro tem eu acho, parece É, eles estão dentro, eles estão dentro É, já tá aqui já o driver Finaliza, mano, finaliza, finaliza Vamos pegar o driver Vou pegar o driver aqui, vou pegar o driver aqui Pega o driver, pega o driver Tô subindo Preciso de punição, punição Escada, escada, escada Tô escada, tô escada Tô escada, tô subindo Na escada é player Tá falando que o ping pra mim é 300, mano Tá errado Pra mim também, é, pra mim também tá 300 Pra mim tá 120, velho Ó, tem cara chegando pelas costas aqui, ó Duas bandeiras vermelhas Tá nas nossas costas, literalmente aqui, ó Marcação Tá se aproximando Ele já tem um driver, estão se aproximando da gente Tem pelo telhado aqui? Vamos no telhado, sobe o telhado, sobe o telhado Pega a vantagem 90 metros longe da minha posição Estão vindo por dentro das arquibancadas aqui, eu acho, mané Aqui, ó, nas arquibancadas aqui, ó Acho que é isso mesmo, eles estão vindo nas arquibancadas Tem um driver perto da minha posição A extração é aqui dentro do estádio, velho Uh, deu, deu muito bem, então Segura, ele vai vir ali, ó Olha lá, é visual, visual Dois, não tá, ele tá no sentido, ele tá embaixo de você Tá, vem pro local lá Tem um de voltar Peguei um Vou olhar pela frente, ver se alguém tá tentando Peguei dois Estão no corredorzinho lá, mané Voltaram Recuaram Eu vou ficar na outra ponta Tá, tá com um pendrive só Pra trás de tu, Capitão Nossa, um monte de cara Um monte não, três cara Nossa, certo, velho, sai muito ruim de longe Peguei, irmão Não pula não, mano Por lá que tá fudido Ah, mas agora tu pulou pros caras, pô Mais exposto que isso eu não tenho Caiu, caiu, Capitão caiu Volta, volta, volta Os caras estão embaixo, Capitão? Estão, estão embaixo Peguei Ih, chegou uma caminhonete Caminhonete chegando lá É player Oi, não Peguei um Tem mais um, ele tá na caminhonete Dei na caminhonete o outro Caralho, tá atrás É sniper Os de baixo estão atirando a gente Vixe, Leon, vixe aí, Leon Vixe aí, Leon Eu sei, eu sei, eu sei Eu tô sem munição O cara tá vindo por baixo aqui, ô Atirei, Leon, atirei, Leon Ele se mexeu Eu tô sem munição Leon, a gente vai ter que pular Ai, caralho, o Leon caiu Eu preciso trocar de arma Fica parado, Leon Fica parado, Leon Fica parado, Leon Fica parado, Leon Peguei um drive Preciso de uma arma Os caras estão dentro, os caras estão dentro aí, ó Cuidado Beleza Intenta cair nas costas deles, exato Tem mais gente vindo aqui por fora Aqui, aqui, aqui Atra a gente Vamos ter mais somente O Leon O Leon caiu Ih, o carro não vai aí não Vai explodir o carro Sai, sai, sai Olha os caras chegando lá Aí toca, lá, 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 lá Peguei um, peguei um Peguei um, peguei um Peguei um Peguei um Ele tá fugindo Tive granada Vibe aqui, vamos morrer daqui Tá revivendo, acabou minha munição, galera. Tem mais de J1. Acabou a munição. Peguei, peguei, peguei o de baixo. Peguei o de baixo, tem mais, tem mais. Lá dentro tem mais. Lá dentro tem mais, guys. Só pula que tem munição lá na frente. É só a gente ir reto. É só a gente ir reto, vai, vai, vai. Só pula, só pula, só pula. Tô no cover. Tô com munição ainda. A gente tem última extração, hein, mano. Vai, 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 vai. Vambora, vambora. Ó, veículo na frente. Vixe, pudeu, galera. Vamos, vamos pra lá. A munição é ali, a munição é ali. Tem munição, velho. Munição na frente, munição na frente. Não bate tiro não, capitão. Não, capitão, não bate tiro. Porra, aí que vai chamar a atenção dos caras, velho. Nossa, agora tá rajando em ponto 50. Caralho, emocionado, hein, capitão. Mano, tô todo mundo sem munição, velho. Mano, mano, mas não atira, pô. Tá tirando de cara virando a gente, velho. Ai, caralho. Capitão, meteu o aço. Eu tô emocionado, velho. Mete o aço, capitão. Mete o aço, capitão. Pática pra aqui, né? Só vai, mano. Não para. Só vai. Mano, tem cinco minutos. Tá caindo um meteoro aí. Eu vou cair, eu vou cair. Eu vou morrer. Ah, não, tomei. Sei lá, mano. Vai reta. Porra é essa, mano, caindo do céu? Vai em linha reta. Sei lá. É os drive, é os drive, é os drive, é os drive. É mais drive. Caiu aqui do lado. Caralho, que porra é essa, meu irmão? É o drive caindo do céu. A estação é onde? Qual a estação? Caralho, a estação é na esquerda, mané. Que merda. Tá lá pra esquerda, velho. Não precisa achar um vínculo. Tem vínculo aqui na frente. Mano, não tem munição. A munição é no prédio da frente. É depois da montanha a munição. Então, vai devagar. Veículo, veículo. Não atira, não atira. Segura, segura. Peguei outro. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, todo no cover. Tem um bem mais um, tem um bem mais um. Tem veículo na frente também. Se aproximando da gente. Caralho, não vejo a munição, velho. Caralho, acabou o muro, mano. A esquerda. A esquerda, a esquerda. É player, é player, é player. É player, é player. Ah, e tem cara na frente também, o Italki. Tem outro veículo na frente, ó. Pegaram a munição? Pegamos, pegamos, pegamos. E outro veículo vindo em baixo. Aí, mamou, aí mamou. Boa, pegamos, pegamos. Pega o veículo, pega o veículo. Pega o veículo, vamos embora. Eu preciso de uma munição também. Peguei. Vai cara, vai cara, vai cara. Não perde tempo não, perde tempo não, perde tempo não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Administração. Tá indo no lugar que é errado, não tá errado, cara. Com a administração, velho. Calma aí. Calma, devagar, devagar, devagar. Dois minutos, espera. Dois minutos, espera. Não entra ainda não. Tem, tem, tem player também. Acho melhor a gente parar esse carro numa posição e zera de estímulo, mano. É, é. Aqui, ó. Isso. Pega atrás de uma casa. Pega atrás de uma casa. Entra numa casa aí, ó. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Vambora. O credo é piloto mesmo, hein. É o Brian. É o Brian. Tem outro veículo. Tem um cara na esquerda. Tem um cara na esquerda. Tem um cara na extração. Vem, 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 vem. Pegou. Deitado. Pega, pega, pega. Tô na merda. Tô roxando a extração. Tô roxando a extração. Entra. Entra agora. Entra agora. Entra agora. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não consigo. Vai, 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 vai. Ah, velho. Nossa senhora. É isso, Tinder. E DG Best. Isso é criação de conteúdo. Tá vendo? Que isso, cara? Nossa senhora. É isso aí. Tá gelada, não? E duzentos pontos, mano. Caralho, mil e trezentos pontos, né? Ganhou? Gameplay foda, mano. Que isso, cara? Essa gameplay foi foda. Meu amigo. Foi boa pra fechar. Foi boa pra fechar. Matamos quatro, seis, três. Porra, matamos ninguém pra caralho, mané. Matei seis. Bora. Matei pra caralho. Matei um. No final, ele era play, mano. Os caras estavam tentando entrar. Ah. E aí, modelar, entra.